É bom te ter aqui comigo, Senhor Senhor, é bom sentir o teu fluir Como águas cristalinas que transborda o coração É assim que teu Espírito age em mim É bom te ter aqui comigo, Senhor Senhor, é bom sentir o teu fluir Como águas cristalinas que transborda o coração É assim que teu Espírito age em mim Vem, Senhor, Jesus E receba o meu louvor Teu amor nos conduz E renova o meu viver Seu amor e tua paz É o que eu quero mais Vem, Senhor E aviva o meu viver Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Obrigado.